Bem-vindo para mais um tutorial no canal da CELC, sou o César, e nesta aula será apresentado como usar PHP e MySQL no Docker. Isto é, primeiro será apresentado como criar o container PHP, também instalar a extensão MySQL PDO e criar o container MySQL para criar a base de dados CELC. Após ter criado os dois containers, eu apresento como criar a base de dados CELC e também criar a tabela usuários neste container. Próximo passo é mover alguns arquivos locais para este container. Pego estes arquivos que estão dentro da minha máquina e consigo mover para o container. Após ter criado os dois containers e instalado as extensões necessárias, feito uma cópia dos arquivos locais para o container, posso acessar no navegador. E tenho o resultado, o container PHP está conectando com o container MySQL e recuperando os registros. Para conferir, posso cadastrar um novo usuário, coloco o nome, coloquei o nome, e-mail e também uma senha de 1 até 6 e a letra A. Tento cadastrar, usuário cadastrado com sucesso, retorno no listário e tenho o registro 2. Significa que o container criado com PHP está conectando corretamente com o container MySQL, inserindo o registro e recuperando. É isso que será apresentado nesta aula. Para começar, eu abro o Docker. Caso você tenha dificuldade para instalar o Docker, abaixo há o link para um tutorial no qual eu apresento como instalar o Docker. Após ter aberto o Docker, confiro, não tenho nenhuma imagem e também não tenho nenhum container. Eu abro o PowerShell, fiz a pesquisa, executo como administrador. Após ter aberto, confiro se o Docker está instalado corretamente, docker-v e apresentou a versão. No entanto, ao invés de eu utilizar o PowerShell, eu quero utilizar o editor Visual Studio Code. Eu abro o editor, depois de ter aberto, eu abro um diretório no computador e em seguida abro um novo terminal. E também executo o comando docker-v para conferir. Apresentou a versão, também confiro se está rodando no sistema operacional, WS, traço, traço, list, em seguida esta flag. Dou um enter. Apresentou que está sendo executado o Ubuntu. Em seguida, também está sendo executado o Docker. Ambos iniciados corretamente. Próximo passo é criar uma rede. E quando eu crio uma rede, eu consigo executar na mesma rede o PHP e também o MySQL. Para criar esta rede, também executo o seguinte comando. O primeiro, confiro quais são as redes que eu tenho. Então, coloco Network, LS para listar. São essas redes que eu tenho. Eu removo esta rede, porque é ela que eu quero criar. Simplesmente coloco o docker. Quero fazer alguma coisa com a rede. Neste caso, é remover. Pego o nome ou o ID independente. Eu pego o ID e dou um enter para remover. Se eu listar novamente com o comando Network, LS, não existe mais a rede. Agora sim, eu crio a rede. Docker, em seguida, Network, Create para criar uma rede com o nome Minha Rede no Network ou Docker. Enter para criar. A princípio, criou, confiro, listando, Network, LS. Está aqui Minha Rede. Coloco o comando que eu executei, ou os comandos, em um arquivo ler. Você pode baixar este arquivo e guardar. Sempre quando tiver alguma dificuldade em relação a executar o PHP e MySQL, você pode consultar este arquivo. E coloquei os comandos que eu executei até o momento. Próximo passo é pesquisar as imagens. Eu pesquiso por Docker Hub. Após ter pesquisado, abro o site e pesquiso pela imagem que eu quero. Neste caso, a imagem PHP. Seleciono o PHP, venho em Tag e quero o PHP que tenha o Apache. Então, simplesmente pesquiso por Apache. E apresentou as versões. Descendo um pouco, eu quero achar a versão que eu quero. Desci até a versão que eu quero. Docker, pull para instalar, em seguida PHP, esta imagem, e a versão do PHP e o Apache junto. Eu simplesmente copio. Se eu executar este comando, ele vai criar o container. Mas eu quero acrescentar mais algumas configurações. Para isso, eu digito Docker, em seguida execute, de forma detect. Quando eu coloco detect, eu consigo continuar utilizando este terminal. Ele não bloqueia. Traço, traço, name. Atribuo esta flag para atribuir um nome para este container. Será selk, traço, php. E eu indico qual é a versão. 8, traço, 3, traço, 10. Esta versão, só conferir se é ela que eu quero instalar. Exatamente. E depois do nome, eu indico em qual rede que eu quero que seja executado. Lembro que eu criei recentemente a rede minha. Eu não lembro agora qual é o nome. Eu copio isso daqui e apago e listo novamente as redes. Agora, colo o comando que eu tinha já digitado. E agora sim, minha rede. Você pode pegar o nome ou ID. Aqui eu coloco o nome. Minha rede no Docker. Quero mapear na porta 80. A porta 80 local do computador. Então, não pode ter nenhum programa rodando na porta 80. Por exemplo, um outro servidor local. Um outro servidor local, o AMP, XAMPP. E próximo a imagem. Utilize a imagem 8.3. Eu copio conforme está na documentação. Está aqui. 8.3, traço, Apache. Simplesmente copio e botão direito para colar. Se eu coloquei o comando correto, deve criar o container. Aqui eu não baixei a imagem. Estou executando diretamente e criando o container. Então, ele vai demorar um pouco. Inclusive, apresentou a mensagem indicando que não encontrou a imagem. Ele baixa primeiro a imagem e depois cria o container. Se eu conferir no Docker, é isso que ele fez. Primeiro, baixou a imagem e depois criou o container com o nome que eu atribui. Está sendo executado na porta 8080. Próximo passo é instalar o MySQL. Primeiro, eu listo as redes e confiro no Docker Hub. Pela imagem que eu quero. Neste caso, é o MySQL. Eu simplesmente pesquiso por MySQL. Apresentou como sugestão. Abro o mesmo. E eu tenho as versões. Posso selecionar uma determinada versão. Eu quero a versão 8.0.39. No entanto, sempre selecione as últimas versões. E para instalar também, Docker Pool em seguida, MySQL. Mas, ao invés de eu copiar isso daqui, eu acrescento mais algumas configurações. Eu quero que ele seja executado de forma detect para não bloquear esse terminal. Observe que antes eu criei o container PHP e não bloqueou esse terminal. Eu continuo utilizando. Name para atribuir um nome para este container. Então, ele vai ser... Coloquei o nome de MySQL traço selc. E também utilizo as configurações padrão do MySQL. Letra maiúscula, MySQL, underline, root, underline, password. Quero definir a senha. A senha que você colocar aqui, você vai utilizar para conseguir acessar o MySQL. Coloquei a senha de 1 até 6. E agora sim, utilize a imagem, MySQL 8.0.39. Conferir se esta é a imagem. Descendo um pouco, imagem 8.0.39. Coloquei a imagem correta. Conferir se eu coloquei o comando. Se o comando estiver correto, será criado este container. Faltou indicar a rede. Simplesmente coloque o traço, traço, network. E deve utilizar a seguinte rede. Sendo esta daqui. Simplesmente colo o nome da rede. Anteriormente eu coloquei o ID. Agora estou colocando o nome da rede. E dou um Enter para criar o container. Não encontrou a imagem, porque eu não baixei a imagem primeiro. No entanto, ele baixa a imagem e cria o container. Depois que finalizar o processo, eu conferir no Docker. Eu tenho a imagem, MySQL. E também criou o container, MySQL traço selk. O nome que eu atribuí. Aqui temos uma diferença. Vamos ver uma observação. Quando eu criei o container com PHP, eu atribuí a porta. E por que no MySQL eu não atribuí? Porque o PHP eu vou acessar através do navegador local. E o MySQL, quem vai acessar o MySQL vai ser o PHP. E o PHP, ele já está dentro da mesma rede, network. Sendo na rede que eu coloquei minha rede no Docker. Eu listo agora os containers. Somente retiro este comando. E para listar, coloco o Docker ps traço a. Este comando, você utiliza muitas vezes. E temos o ID do container. Este ID que será utilizado várias vezes. Primeiro, quero acessar o MySQL que eu instalei. Traço IT. Utilizo esta flag. Depois, qual é o nome que eu atribuí para o container. Coloquei MySQL selk. Simplesmente copio. O, para indicar o usuário. Quando eu criei o container. Lembra que eu citei usuário padrão. Usuário padrão é root. Traço P para colocar a senha. Não coloco a senha. Se eu der um Enter, será solicitado para colocar a senha. No entanto, eu coloquei algum comando errado. Eu limpo o CLS. E clico na seta para cima para recuperar o comando. Eu coloquei Docker. Em seguida, execute o IT. MySQL. Faltou indicar que eu quero que seja o MySQL. Agora sim. Solicitou a senha. Senha de 1 até 6. Enter. Acessei o MySQL. Estou dentro do MySQL. Posso listar as bases de dados. Enter para listar. Apresentou as bases padrões. Eu quero criar a base de dados Selk. Coloco simplesmente Create. Em seguida, crie uma base de dados com o nome de Selk. Em seguida, utilize os seguintes caracteres. E seto que deve utilizar o UTF-8 MB4. Para aceitar caracteres especiais. Tils e cedilha acento. E também preciso definir uma Collection. Simplesmente coloco Collection. E depois, o UTF-8. Seguindo a mesma ideia. Para aceitar caracteres especiais. MB4. Para não ter a necessidade de converter os caracteres especiais para o UTF-8. Unicode CI é o sistema de busca. Quando fizer o sistema de busca, não vai diferenciar maiúsculo de minúsculo. Se eu coloquei o comando correto, deve criar a base de dados. Executou com sucesso. Clico na seta para cima. Para recuperar o show. E temos a base de dados Selk. Antes de continuar, eu coloco os comandos que eu executei até o momento. Primeiro, eu pesquisei as imagens no Docker Hub. O PHP. Depois, o MySQL tem a explicação para que serve cada flag. E listar os containers. Acessar a base de dados. Através do terminal. Listar as bases de dados. Criar a base de dados. E também coloquei o comando como criar a tabela usuários. Eu coloquei o comando para facilitar. Simplesmente copiei. Você pode pausar a aula e copiar. No entanto, eu colo. Colar tudo em uma única linha. Porque se eu colocar desta forma, não será executado corretamente. Tudo em uma única linha. Colocou. Agora, simplesmente, Enter. Afetou uma linha. Eu seleciono a base de dados Selk que eu criei. Depois que eu selecionar, eu posso listar as tabelas. Para listar, simplesmente, coloco Show. Em seguida, Tables. Enter. E apresentou que eu tenho a tabela usuários. Ctrl D para sair. Agora, também, colocar os comandos para vocês terem a sequência dos mesmos. Os dois containers criados. Próximo passo é enviar um arquivo local para este container. Eu pego e crio um projeto local. E, como mágica, apareceu este projeto. Eu criei a página Index. É uma página Listar. Depois, desta página Listar, criei o Cadastrar. E, também, criei a conexão com o banco de dados. Estou utilizando o mais kelly traço Selk. Coloque o mesmo nome do container. Usuário root. A senha 123 até o 6 que eu havia colocado. A base de dados Selk. E, por padrão, utiliza a porta 3306. E tem a conexão com o banco de dados. Tem o projeto, que está local. Eu coloquei em um respectivo diretório. E está dentro deste diretório. Eu coloquei no disco principal. Em seguida, o AMP Server. E o diretório Selk, que eu sempre utilizo nos tutoriais. Preciso acessar este diretório. Ele, por padrão, já acessa este diretório. O editor, no meu caso. Mas, se você não estiver no diretório correto, você coloca, simplesmente, CD. E cola o endereço que você copiou do gerenciador de arquivos. Eu copiei este endereço acima. Simplesmente dou um Enter para acessar. Mas, eu já estava dentro dele. CLS para limpar. E, para enviar este diretório local para o container, eu utilizo o seguinte comando. Docker. Em seguida, CP copiar. Copiar o diretório. Pego o nome do diretório, para não colocar errado. Eu quero que ele copie este diretório para o seguinte container. Eu confiro. Posso conferir da forma interface gráfica. Ou, simplesmente, pego este comando. Copio só para não ter a necessidade de digitar novamente. E, utilizo o comando que eu havia executado. Docker. Está aqui o ID do container. Pego o container. PHP. Este número. Depois do ID, eu indico onde que eu quero que ele mova no container. Ele deve colocar dentro do diretório var. Acesso ao diretório. E, depois, o diretório. HTML. Se estiver correto o comando, vai copiar. Executou com sucesso. Posso listar os arquivos e diretórios que estão no container. Para isso, Docker. Em seguida, execute. Traço. Qual é o ID. O ID é este daqui. É do PHP que eu quero. Simplesmente coloco o ID do container. LS para listar. LA. E indico qual é o local. É o diretório var. Depois, o diretório www. E tenho o diretório HTML. Dou um enter. E tenho o diretório listar, cadastrar, conexão, BD. E, se eu pegar agora e listar os arquivos desse diretório. Será que eu consigo? Depois do HTML, eu coloco mais esse diretório. E tem os arquivos. Cadastrar, conexão e índex. Consegui mover os arquivos de forma correta. Agora, é só testar. Para isso, eu retorno no navegador. Coloco localhost. E, depois do localhost, preciso colocar o nome do diretório. Qual o nome do diretório que foi criado? Podemos listar novamente, só para vocês lembrarem. É este diretório. Conforme eu citei, localhost. Em seguida, o diretório. Acessou o arquivo. No entanto, conexão com o banco de dados não realizado com sucesso. Está faltando o quê? O drive mais QL. Eu preciso instalar agora o drive mais QL no container relacionado ao PHP. E, para instalar, eu executo o seguinte comando. Quais são os comandos que eu colei aqui? Eu cheguei até o comando relacionado a sair do mais QL. E acrescentei os outros comandos que eu executei durante a aula. Cheguei até esse, sendo o endereço para ser acessado. Agora, eu acesso o container PHP, utilizando o bash. Para isso, utilizo o docker. Em seguida, execute. Para acessar, IT. Quero acessar. Eu não lembro qual era o container. Então, eu preciso listar os containers. Para listar, é o PS. Conferir, está aqui. Eu cheguei até o IT. Agora, pego o ID do container. É o container PHP. É nele que eu preciso instalar o mais QL. E quero acessar este container. Para poder executar os comandos. Acessei o root dele. Agora, eu instalo docker. Quero instalar uma extensão. E neste caso, é a extensão pdo underline mais QL. Quero utilizar o mais QL e também o pdo. Se o comando estiver correto, deve instalar. Exato. Instalou. Preciso reiniciar o apache docker. Somente diminuir o tamanho para conseguir visualizar melhor. PHP. Tenho a extensão. Eu quero que ative a extensão. Extensão pdo underline mais QL. Enter. Ok. Executou. Agora sim, reiniciar. Apache. CTL. E restart. Executou corretamente. CLS para limpar. Não é necessário, mas eu recomendo que você reinicie os dois containers. Então, coloco o docker. E antes de reiniciar, preciso saber qual é o ID do container que eu quero reiniciar. Docker. Em seguida, restart. Eu já executei o comando para reiniciar o apache. Mas eu quero reiniciar o container. Pegou o ID do container. Só por precaução. Ter certeza que estou reiniciando de forma correta. Reiniciou. CLS para limpar. Eu listo novamente os containers. Se houver necessidade, já está aqui o comando. Somente. Aumento aqui para conseguir visualizar melhor. E se eu já instalei o MySQL, eu posso testar se realmente está instalado e faz a conexão de forma correta. Não apresentou mais o erro. Listou. Não tem nenhum registro. Eu venho em cadastrar. Coloco o nome. Em seguida, o e-mail. E a senha de 1 até 6. E a letra A. Tento cadastrar. Usuário cadastrado com sucesso. Beleza. Venho em listar. Cadastrou de forma correta. Significa que o nosso container PHP está conectando corretamente com o container MySQL. E nesta conexão, eu tenho os dois arquivos. O arquivo cadastrar. Cadastrou corretamente o registro. E também tem a página para listar. Está listando de forma correta. E não posso esquecer de colocar os comandos que eu executei. Coloquei os comandos. E além dos comandos que já apresentei, eu acrescentei mais alguns. Por exemplo, pausar o container. Eu quero fazer isso. Pausar o container. Pego este docker. Copio. Você digita. Eu pauso este container. Só pauso o PHP. O MySQL eu não pauso. Vai demorar um pouco, porque ele pausa de forma segura. E se eu fizer o seguinte. Docker PS novamente. Ou simplesmente CLS para limpar e executar o docker PS. Observem que o MySQL está sendo executado na porta 3306. E o PHP eu pausei ele. Se conferir de forma gráfica. Um deles está pausado. Sendo o PHP. E o MySQL está executando ainda. Eu posso remover de forma gráfica. Mas eu recomendo que você reforce os comandos. Removendo. Utilizando o seguinte. Eu quero fazer alguma coisa com o docker. Em seguida é o container. Quero remover o container. Quero remover o container que está pausado. Sendo o PHP. Simplesmente pego e consegui pausar. Agora, se eu fizer o seguinte. Quero remover o container mais QL. Se eu conferir da forma gráfica. Não tem mais o container mais QL. Quer dizer, não tem mais o container PHP. Eu pego o ID do container mais QL. Que está sendo executado. Vamos ver o que vai apresentar. Não consigo remover. Porque ele está executando. Eu primeiro preciso pausar. Mas eu não quero pausar. Não é recomendado fazer isso. Mas eu apresento para vocês. Só utilizar a tag force. Para forçar. Remover mesmo com o container executando. Apresentou que conseguiu executar de forma correta. Eu listo os containers. Não existe mais nenhum. Conferir da forma gráfica. Não existe nenhum container. Existem as duas imagens. Eu quero remover também essas duas imagens. Primeiro eu listo as imagens. Docker. Imit. Em seguida ls. Listou as imagens. E para remover. Docker. Imit. Quero fazer alguma coisa. É remover. Pego o ID da imagem. Que deve ser removida. Removeu. Em seguida. Novamente. Listo as imagens. E quero remover a imagem. Essa daqui. A última. Que eu tenho. Só. Colar o ID. Enter. A princípio. Apresentou que executou de forma correta. Listo as imagens. Nenhuma imagem. Confira no docker. Nenhuma imagem. E nenhum container. Apresentei para vocês. Como. Criar o container PHP. Instalar o PDO. Criar o container. Mais QL. E conectar ambos. Cadastrar um usuário. E listar registro do banco de dados. Então. Deixe seu like. E inscreva-se no canal. Para receber as notificações. Dos próximos tutoriais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho